Boa tarde a todos, por haver coro regimental, damos por aberta a presente reunião iniciando os trabalhos. Consulto, senhores vereadores, para a dispensa da leitura da ata de reunião ordinária do dia 1º de junho, encaminhada por e-mail. Vereador Iten. Excelência, também de acordo com o vereador Bruno. Também de acordo, presidente. Aprovada colete as assinaturas. Eu gostaria só, antes de passar a palavra ao relator, só justificar aqui a ausência do vereador Jovino, que ele tinha um compromisso pré-agendado, formalizado, então ele justificou, então só para ficar registrado. Passa a palavra ao relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos, em especial a quem nos ouve de casa. Matéria da ordem do dia. Projeto de lei complementar 2014 de 2021, sem parecer. Projeto de lei complementar 2015 de 2021, também sem parecer. Projeto de lei 8.304 de 2021, também sem parecer. Projeto de lei 8.305 de 2021, sem parecer. Projeto de lei 8.306 de 2021, sem parecer. Projeto de lei 8.307 da minha autoria, sem parecer. Seriam esses os projetos, sem parecer. Então, eu sigo para a Procuradoria, para a Providência. Devolvo a palavra. Projeto de lei. Projeto de lei. Projeto de lei. Projeto dos compareceres jurídicos. Veto total. lei complementar em 1990, 2021, de natureza política, eis que fundada em razão de interesse público e não na inconstitucionalidade da norma que se pretende instituir. Nenhuma consideração merece desse órgão de mero assessoramento jurídico, é que a ponderação de ordem política no processo legislativo deve ser feita com exclusividade pelos nobres edis que compõem esta Casa de Lei. Silêncio, meu voto seria contra o veto. Vereador Matias. Favorável, presidente. Vereador Bruno. Contrário. Também contrário. Siga para a pauta regimental. Projeto de Lei Complementar de 2002, de 2021, de autoria do vereador Emanuel Santos, o Tuca, que preside a sessão, que acrescenta hipóteses de isenção tributária ao artigo 227 da Lei Complementar 632 e que teve vista no meu gabinete para entender melhor. Antes de proferir o meu voto, eu passo ao autor, ao autor do projeto, que ele quer fazer algumas complementações. Presidente. Obrigado. Caros membros dessa comissão, analisando o parecer jurídico, pude constatar que a manifestação da Procuradoria pode ocasionar interpretações equivocadas por parte dos colegas vereadores. E, por essa razão, um esclarecimento se faz necessário. Pelo que pude ler, no parecer, a Procuradoria parece ter se confundido quanto ao objeto do presente projeto, colocando duas sugestões de encaminhamento. A primeira delas se refere a inserir os dispositivos criados em um outro inciso já existente. A segunda é efetivamente criar outras hipóteses de isenção. Tanto é verdade que o próprio procurador consignou na comissão, na concisão do parecer, que abre aspas, projeto não se torna ilegal ou inconstitucional se for mantida a redação original. Por isso, essa conclusão foi apresentada como mera sugestão. Fecha aspas. Desta forma, informo aos colegas que o projeto, da forma que está, está, ele encontra-se regular quanto aos seus aspectos jurídicos, até pela própria Procuradoria, que o doutor Rodrigo elegantemente esteve aqui na última sessão e te dou todas as dúvidas, até o vereador Itam acompanhou. Então, o meu objetivo é justamente estender a hipótese de isenção tributária para os imóveis, vulgarmente chamados de condenados, de modo que não se faz necessária qualquer emenda. Por esse motivo, peço a todos os integrantes da comissão o voto favorável de todos os colegas, por ser constitucional e estar dentro da legalidade. Vereador, relatório. Senhor presidente, após o estudo da matéria, no gabinete por uma semana, eu voto favorável. Obrigado. Vereador Alexandre Matias. Favorável. Vereador Bruno. Presidente, uma vez que tem questões jurídicas aqui dos dois lados, o meu entendimento é sempre de forma favorável para que a gente possa colocar o debate. Parabenizo aí pela proposição e vamos debater aqui na casa. Meu voto é favorável. Muito obrigado. Também favorável. Siga a Comissão de Finanças. Item 9, emenda aditiva 1, 2021, de autoria do vereador Marcelo Barassou Lanzarim, que acrescenta dispositivo, artigo 1º e 2º, ao projeto de lei complementar 2007-2021, de autoria do Poder Executivo que acrescenta e altera dispositivo na Lei 2047, de 25 de novembro de 1974, para dispor sobre a pavimentação das vias em caso de intervenções realizadas por particulares, concessionárias ou permissionária de serviços públicos. Essa emenda foi para sanar o vício jurídico, que é do projeto de lei 2007-2021. Favorável. Vereador Matias. Favorável. Vereador Bruno. Favorável também, presidente. Também favorável. Aprovado. Siga a Comissão de Finanças. Em si, agora, o projeto de lei 2007-2021, de autoria do Poder Executivo, que acrescente e altera dispositivo na Lei 2047, de 25 de novembro de 1974, para dispor sobre a pavimentação das vias públicas em caso de intervenções realizadas por particulares, concessionária ou permissionária de serviços públicos. O parecer jurídico, pelo todo exposto, segue abaixo as conclusões quanto ao projeto de lei complementar a 2007. O projeto 4.1 contém irregularidades na medida que o projeto não o veio acompanhado do texto legal, que é mencionado em sua disposição, conforme a fundamentação do item 3.4.1. Em consonância com o princípio da eficiência, Constituição Federal, artigo 37, capto, a Procuradoria menciona que o texto legal, já vigente, que sofrerá influência do texto proposto, pode se encontrar no endereço WWW Municipais 4520, com acesso em 16 de maio de 2021. 4.2. Acerca da competência legislativa, esse parecer verifica a existência de vício formal sanável. Entende-se que é prudente que o projeto prevaleça, preveja que a exigência mencionada em sua disposição não se aplica às vias do Sistema Federal e Estadual de Aviação. Isso não sendo realizado, há risco de interpretação ofensiva do artigo 21, inciso 12º e 13º da Constituição Federal. E os artigos 3, inciso 1, 5º e 39 da Lei 12.379, de 2011. A fundamentação encontra-se no item 3.1.1. É possível que a comissão, valendo os poderes previstos no artigo 19, parágrafo 6º da Lei Orgânica, comunique o proponente sobre o fato de que o vício seja sanado através da apresentação de emenda. Mensagem com o seguinte conteúdo. 4.2.1, previsão de que a exigência mencionada em suas disposições não explica as vias do Sistema Federal e Estadual de Aviação. O projeto foi encaminhado ali do governo, que apresentou as emendas para sanar o vício. Dessa forma, esse relator vota favorável. Seu voto? Favorável. Vereador Matias, obrigado. Favorável, presidente. Vereador Bruno. Favorável também, presidente. Também favorável. Aprovado. Siga a comissão de finanças. Projeto de lei 2012-2021, de autoria e poder executivo, que altera a lei complementar nº 11.011, de 4 de dezembro de 2015, que autoriza a concessão de bolsa de residência médica do profissional único da saúde. institui gratificação especial por preceptoria e por coordenação do programa de residência médica e da outras providências, regime de urgência. Aparecer, pelo todo exposto, segue a baixa conclusão quanto ao projeto de lei complementar a 2012. O projeto 4.1 contém a regularidade medida que o projeto não veio acompanhar do texto legal que é mencionado em sua disposição, conforme a fundamentação do item 3.41. Em consonância com o princípio da eficiência, a Procuradoria menciona que o texto legal está vigente, que sofrerá influência do texto proposto, pode ser encontrado no endereço Leis Municipais 4520, com acesso em 7 de junho de 2021. Por força do artigo 63.2 do Regimento Interno, recomendo especial atenção por parte da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, para verificar, à luz dos procedimentos financeiros públicos, a regularidade da proposta. A fundamentação encontra-se no item 3.14.4.3, sem prejuízo da consequente análise do projeto, pela perspectiva de direito financeiro. O projeto encontra-se irregular e seus aspectos formais e material. Senhor presidente, o relator vota favorável ao parecer. Só um momento aqui, surgiu uma dúvida aqui, porque o parecer aqui fala que o projeto não veio acompanhado do texto legal que é mencionado nas suas disposições. Foi juntada essas questões? Acatadas? Teve duas emendas. Teve essa aqui, a primeira que ele deu. Eu acho que é outro projeto. É o projeto de 2012. Isso, o projeto de 2012. Porque senão ele ia solicitar que fosse encaminhado para o gabinete do líder de governo, do vereador Marcelo, para fazer o ajuste. Vereador Bruno, posso... Pode. Rapidamente. Isso é uma... Se a gente notar, normalmente os projetos que vêm encaminhados do Poder Executivo, alguns deles constam essa observação. E em conversa ainda, quando eu era líder do governo na legislatura passada, com a Procuradoria Geral, eles me informaram que a quantidade de documentos que é solicitada pela Câmara de Vereadores impresso é uma monta bastante grande. Então, eles acabam colocando o endereço eletrônico onde a Câmara de Vereadores pode acessar essa documentação. Então, é uma questão só burocrática. E como pode ser analisado aqui na última linha, com relação à essência do projeto, ele encontra-se regular nos aspectos formais e materiais. Então, seria só essa questão. Só um minutinho, só para a gente esclarecer. Não, perfeito. Só ficou faltando aqui, na verdade, não parecer que, de fato, isso foi consultado e visto. Mas, de qualquer forma, para não atrasar o projeto, então, eu já acho que segue. Ok. Então, seu voto, vereador Ita, já favorável? Sim. Já votou favorável. Vereador Matias? Favorável. Vereador Bruno? Vou compreender a questão aqui, vou votar de forma favorável também. Da mesma forma, voto favorável. Aprovado. Siga a Comissão de Finanças. Projeto de Lei 8.298, de 2021, de autoria do vereador Gilson de Souza, que irá acrescentar o artigo 35A na Lei 8.362, de 9 de dezembro de 2017, para instituir o outubrinho rosa. Parece ser jurídico, pelo todo o exposto, não padece o texto do projeto de lei ordinário, 13.8298, de vício de ilegalidade orgânica ou inconstitucionalidade. Esse relator vota favorável, excelência. Obrigado, vereador Matias. Favorável, presidente. Vereador Bruno? Favorável também, presidente. Também favorável. Aprovado. Siga a Comissão de Finanças. É o 13º projeto de lei 8.300, de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo de lei nº 4.964, de 8 de abril de 1998, que institui a bandeira como marca oficial do município e das outras providências. Regime de urgência, para parecer jurídico. Pelo todo o exposto, segue abaixo das conclusões, quando o projeto de lei ordinário 8.300. O projeto contém regalidade à medida que o projeto não veio acompanhado do texto legal, que é mencionado em sua disposição, conforme a fundamentação no item 3.4.1. Em condicionado com o princípio da eficiência, a Constituição Federal, artigo 37, capto, a Procuradoria menciona que o texto legal está vigente e que sofrerá a influência do texto proposto, pode ser encontrado no endereço. Leis municipais, Lei de Lação Municipal, 4.5.20, com acesso em 7 de junho de 2021. Está regular quanto aos demais aspectos formais e material. O relator vota favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Matias. Favorável, presidente. Vereador Bruno. Mesma situação que o passado, também vou votar de forma favorável. Só fica a sugestão aqui para a Procuradoria também votar, quando tem essa questão, que de fato aqui foi acessado e foi visto, é o cumprimento do requisito legal, que eu acho que seria mais adequado. Então, fica essa sugestão também, meu voto é favorável. Por se encontrar regular, também voto favorável. Aprovado, siga a Comissão de Finanças. Item 14. Proposta de Lei nº 8.301, 2021, de Autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de auxílios financeiros à entidade que menciona e dá outras providências. Para esse ser jurídico, voto disposto, não padece o texto do Projeto de Lei nº 8.301, de vista de inconstitucionalidade ou em legalidade orgânica, versando o Projeto de Lei sobre Matéria Orçamentária. Tem-se como altamente recomendável que o órgão assessoramento técnico da Comissão de Finanças e Orçamento realize exames a respeito da presente proposição, em especial aqui de respeito ao cumprimento da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal. Excelência. Esse relator vota favorável ao parecer. Ok. Obrigado. Vereador Matias. Favorável, presidente. Vereador Bruno. Favorável também, presidente. Por estar regular, também somente com um registro que deve ser analisado pela Comissão de Finanças, sendo recomendável, a recomendação da Procuradoria, que a referida comissão solicite parecer ao seu órgão de assessoramento. Até aqui registro o presidente da Comissão de Finanças, vereador Carlos Wagner, alemão. Então, já fica aqui o registro e o voto favorável, aprovado, se a Comissão de Finanças. Décimo quinto, projeto de Lei nº 8.302, de 2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da administração direta e indireta no município. Urgente. Pelo todo exposto, e salvo o melhor juízo, não padece o projeto de lei ordinário, o nº 8.302, de visto em constitucionalidade ou em legalidade orgânica, versando o presente projeto de lei sobre a matéria orçamentária. Tem-se aí como recomendável que a coordenação executiva de finanças e custos da diretoria financeira, por solicitação da Comissão de Finanças e Orçamentos, ele exame a respeito da regularidade orçamentária e financeira do presente projeto de lei. Excelência, da mesma forma, esse relator vota favorável ao parecer. Vereador Matias. Favorável. Vereador Bruno. Favorável também, presidente. Também favorável, aprovado, se a Comissão de Finanças. É o 16º projeto de lei nº 8.303, de 2001, que autoriza o Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e altera os anexos da lei nº 8.485, de 18 de outubro de 2017, do PPA, e nº 8.882, de 26 de junho de 2020, a LDO. Aparecer. Por todo o exposto, segue abaixo de conclusões contra o projeto de lei ordinário nº 8.303. O projeto, 4.1, força do artigo 63.2 do Regimento Interno, o projeto deve ser submetido à apreciação da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, para verificar, a luz dos procedimentos financeiros públicos, em especial, perspectiva da lei nº 4.320, de 64, e da lei da responsabilidade fiscal, a regularidade da proposta. A fundamentação encontra-se no item 3.14 e 4.2. Contém a regularidade medida que o projeto não vem acompanhado do texto legal, que eu menciono, conforme a fundamentação do item 3.14.1. Em consonância com o princípio da eficiência, Constituição Federal, artigo 37 do Capa. A Procuradoria Mecena, que o texto legal já vigente, sofrerá a influência do texto proposto, pode ser encontrado no endereço Leis Municipais, Lei de Ação Municipal, 4.5.20, com acesso em 1º de junho de 2021. Está regular quanto às demais questões formais e material. Voto favorável, Sr. Presidente. Vereador Matias. Favorável, Presidente. Vereador Bruno. Favorável. Também voto favorável. Aprovado, siga a Comissão de Finanças. Décimo sétimo projeto de lei 8.295 de 2021, de autoria do vereador Gilson de Souza, que autoreza o Poder Executivo a fornecer permissão de uso nas unidades escolares centro do personal de rede pública municipal de ensino para exploração comercial de publicidade. O parecer, pelo todos os pontos, padece o projeto original 8.295 de vício de inconstitucionalidade material parcial em razão da afronta dos artigos 9, 17 e 18 dos projetos aos artigos 39 da lei orgânica do município e a segunda Constituição Federal de 88. Isso pelo fato de configurarem referido ao artigo do projeto intromissão na cláusula de reserva administrativa do Poder Executivo no plano local consagrado no artigo 39 da lei orgânica do município. Tal intromissão ao seu turno afronta o artigo 2º da Constituição Federal de 88, que consagra o princípio da separação e independência entre os poderes. Referido o vício, pode ser sanado por meio de apresentação de emenda supressiva, que retira o artigo 9º, 17º e 18º do texto do projeto. Excelência, voto favorável. Vereador Matias, senhores vereadores. Sugiro que seja, presidente, reencaminhado ao autor. Exatamente, é isso que é sugerir. Então, encaminhe-se ao autor, eu agradeço ao relator, mas encaminhe-se ao encaminhamento ao autor para suprir os vícios de inconstitucionalidade material existentes, conforme o parecer da Procuradoria. E, nada mais havendo, dou por encerrada a reunião de Comissão de Finanças. Uma boa tarde. Boa tarde. Desculpa.